Música Feliz, meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. A igreja tem um grande apreço pela juventude. Sabemos da importância de jovens de Jesus Cristo serem testemunhas de Jesus Cristo para outros jovens na construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano, e nós sabemos que os jovens de grandes ideais buscando realmente essa transformação do mundo sempre encontrarão em Cristo os grandes desafios e a grande graça de poder viver a sua vida cristã. O mês de outubro traz para nós também o DMJ, Dia Nacional da Juventude, que é um evento da Igreja do Brasil, da CNBB, que acontece sempre no último domingo de outubro, porém, devido às eleições, as dioceses têm a oportunidade de marcar uma outra data, caso seja necessário. Estamos, mentindo, no último domingo de outubro, em alguns lugares, já tem segundo turno de eleições, mas, outros lugares não, mas a DMJ, o Dia Nacional da Juventude, de uma oportunidade de reflexão sobre a importância do jovem e a mensagem da Igreja à juventude. Depois, sabemos que o parvo também transferiu a JDJ, a jornada de Ocesana da Juventude, que era domingo de Ramos, para o domingo de Cristo Rei. Portanto, nós temos aí, no mês de prazo, 30º domingo, o DMJ, 34º domingo, a JDJ. Portanto, dois momentos sobre a juventude, com a juventude, neste final do ano litúrgico, estamos chegando, mais quatro semanas, estaremos concluindo o nosso ano litúrgico, com tantos eventos, mas, queremos recordar justamente a importância do trabalho com a juventude. Portanto, o DMJ, neste dia de hoje, o caso do Rio de Janeiro, que foi ontem, no sábado, é sempre uma oportunidade de nós repetirmos. O Papa Francisco, ele, na comemoração de Cristo Vivit, que é um documento sobre a juventude, ele falou palavras muito importantes, que eu sei de colocar aqui, para a nossa juventude, nesse DMJ, que vivemos no final de semana, ou um desses domingos, de outubro, já preparando a JDJ também, no 24º domingo. Queridos jovens, Cristo vive, e vos quer vivos. Queria, antes de mais nada, que as minhas palavras, revivassem em vós a esperança, esperança, que eu não tenho esse tema, no próximo jubileu. De fato, no atual contexto internacional, marcado por tantos conflitos, tantos sofrimentos, posso imaginar que muitos de vós se sintam desanimados. por isso, desejo começar, juntamente convosco, do anúncio que está no alicerce, da esperança, para nós, e para toda a humanidade. Cristo vive. Essas são as palavras iniciais do Papa Francisco, essa mensagem que direcionou aos jovens, no quinto aniversário, da exortação apostólica, Cristo vive. Então, recomendo-vos, que nunca nos deixeis soltar o vosso barulho bom, o vosso impulso, como o de um motor limpo e ágil, o vosso modo original de viver, e anunciar a alegria de Jesus ressuscitado. E o Papa lembra também, aqui do Rio de Janeiro, o Papa recorda o seu primeiro contato, logo que foi eleito, com jovens de todo o mundo, durante a JMJ no Rio de Janeiro, em 2013. Diz o Santo Padre, essa mensagem. No início do meu pontificado, durante a JMJ do Rio de Janeiro, disse-vos alto e bom som, fazei-vos ouvir. É o mesmo que continuo a pedir-vos hoje, fazei-vos ouvir. Gritai, não tanto com a voz, mas sobretudo com a vida, que o coração está em verdade. Cristo vive para que toda a igreja seja impelida a levantar-se e pôr-se incessantemente a caminho, a fim de levar a sua boa nova a todo o mundo. E o Papa continua, repitindo com a juventude, sobre a importância do jovem, se ele tem muito de Jesus Cristo. Espero que tanto o DNJ, que estamos vivendo nesse mês de outubro, como o JDJ, no final do litúrgico, possa reivindicar ainda muito mais os nossos jovens unidos, nessas diversas expressões, viverem com alegria a vida cristã, e assim testemunha de Jesus Cristo, o nosso Senhor, no seu ambiente, na sua escola, na sua família, na sua comunidade. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.